Fala galera, estamos começando mais um Senpocast, e esse é um Senpocast especial, porque vamos falar de uma das séries de Tokusatsu que eu mais gosto. Então aqui é o Fire, e eu tenho um boneco do Topgunder. Fala galera, aqui é o Moseidia, e eu odeio com todas as forças do universo VR Troopers. Isso aí, aqui é o Ricardolz voltando ao Senpocast, e eu tenho um boneco do Metalder. Bom pessoal, mais uma vez aqui é o Alexandre, e a armadura do Metalder é feia pra cacete. Muito bem, eu não preciso dizer que o nosso tema de hoje será Metalder, e vamos descobrir porque essa série é tão famosa, porque tem gente que adora e porque tem gente que odeia, eu adoro. Uhuuu! Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de fúria atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Muito bem, Metalder. Dolce que é o nosso especialista, eu acho que é uma das séries preferidas dele também, não é isso cara? Não se tenha dúvida. E aí, como assim Metalder? De onde surgiu? Metalder, ele foi inspirado em um rachinho do primeiro Metal Hero, que seria Kikaiber. O Metalder foi totalmente inspirado dele, o design, Kikaiber também é um homem robô, né? Inclusive, o pessoal fala assim, ah, porque parece que faz uma referênciazinha ou outra a Kikaiber, eu acho que não, eu acho que é uma homenagem mesmo, não é isso? É, não, realmente é uma homenagem. Então quem quiser realmente comparar os dois, dá uma olhada aí nas fotos, procura Kikaiber e compara com o Metalder. Inclusive, o Hakaiber também me lembra muito o Topgunder, ou não, eu estou enganado. É, não, lembra bastante. Você vê como é que realmente teve umas influências muito fortes de tentar realmente relembrar esse seriado antigo Kikaiber. É verdade. Bom, vamos falar então da história mesmo do Metalder? É o seguinte, o Metalder, que foi o sexto Metal Hero, ele surpreendeu primeiramente pela temática, que é uma temática bem mais adulta do que as outras, né? E o enredo básico é o seguinte, eles estavam em meio à Segunda Guerra Mundial, e tinha um doutor lá que sabia muito sobre robótica, e ele desenvolveu um... Doutor Koga. Isso, o Doutor Koga. E ele desenvolveu um androide, né, chamado Metalder, e era baseado no filho dele, é isso? O corpo é do filho dele, a aparência, pelo que eu entendi, parece que a pele, a carcaça é o filho dele. O filho dele morreu na guerra, ele pegou o filho dele, tirou os órgãos, né, deve ter colocado um outro, uma espécie de casca por baixo da pele, e lá fez o robô, pelo que eu entendi, foi isso, né? É, mas é isso mesmo. Na verdade, não fica muito claro se é realmente o corpo, o corpo mesmo do filho, porque no primeiro episódio, o Doutor Koga vai no túmulo do filho visitar ele, antes de ressuscitar o Metalder lá na caverna dele, mas... Ou se ele moldou um androide nos moldes do filho, né? É, mais ou menos por aí, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Isso é uma coisa, assim, a se discutir e a pensar, porque pode ter feito também um velório com o caixão todo lacrado. É, pode, pode. É, mas não é justificável ele visitar o túmulo do filho dele. Passa a ser uma coisa simbólica, né? É, tipo, só uma memória do filho mesmo. Bom, enfim, aí em 87, o Koga, o Doutor Koga, ele descobre que tem o Império Neroz, né? E quando ele tá prestes a morrer, ele volta lá na caverna, como o Ricardo Alves disse, e ativa o Metalder. Essa caverna é uma espécie de um centro, de um laboratório, não é isso? Onde o Metalder foi criado? O que que acontece? O Metalder foi criado no meio da Segunda Guerra Mundial no Japão. Exato. Então, aquele laboratório ali era um laboratório secreto onde eles desenvolviam a tecnologia da robótica. Inclusive, o Neroz, ele era companheiro do Doutor Koga, né? E ele participou do projeto, tanto que ele também era um senhor... O Império Neroz, ele foi feito também totalmente feito pelo Neroz mesmo, partindo das próprias mãos dele, através de experimentos, desse grande conhecimento sobre robótica. O que aconteceu foi que o Doutor Koga, ele queria usar o robô pro mal, porque o Metalder foi feito pra ganhar a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Então, eles, como eles descobriram isso, eles tiraram o Neroz do projeto, e o projeto acabou que foi terminando sem ele. Tanto que no segundo episódio, ele fala que ele participou um pouquinho do projeto, mas ele não tava totalmente a par que ele foi tirado do projeto. Algo a ressaltar, porque eu acho que o Império Neroz são os melhores vilões que já apareceram em qualquer Tokusatsu até hoje. Porque eles não querem apenas chegar, vou dominar o mundo, o mundo é meu. Só isso não. Ele quer causar fome, quer fazer todo mundo comprar petróleo dele. Ele quer dominar o mundo mesmo, dominar, mas não dominar de chegar, o que eu vou fazer agora? Já matei todo mundo, não tem mais vilão, tá, vou pro outro planeta dominar o outro planeta. Não. Ele quer escravizar todo mundo. A ideia do Neroz, na verdade, era, ele não quer matar ninguém, essa aqui é a grande realidade. Ele quer ser o controlador do mundo através da riqueza. É, ele quer poder e grana, né? Exatamente. É diferente dos outros que querem escravizar, ele não quer escravizar os seres humanos. Ele quer ser o grande cara da parada, entendeu? Entendi. Eu acho que esse que é o lance, eu acho que isso também que enriquece a série. É, e o interessante do Império Neroz é que eles brigam entre eles mesmos por status, entendeu? Isso é muito bom. Nossos episódios de Metalder, que o foco mesmo não é o Metalder, entendeu? É. O foco é as brigas do Império pra poder chegar lá, né, crescer. E a cada luta que o cara ganhava lá, dependendo do grau de dificuldade da luta, ele ganhava um cargo novo, ia subindo de cargo até chegar lá em cima. Então, quer dizer, isso era bem legal de se ver no seriado. Bom, antes da gente entrar em si na série, já entramos até, né, vamos só falar uns dados técnicos aqui. O Metalder, ele foi exibido no Japão em 87, né, começou em 87 e terminou em 88. Foram 39 capítulos. E no Brasil passou na década de 90, no comecinho, pela Bandeirantes. Eu não me lembro de ter assistido Metalder pela... Eu assisti. Porque na época, eu já tinha assistido quase todas as séries. Foi o boom do Tokusatsu, na década de 90. Final de 80 pra 90. O boom do Tokusatsu. Que aí, até a Globo, exibiu o Scheider e Gavan. Então... Bicross, isso. Bicross, eu não acompanhei Bicross. Eu acompanhava a Bande, porque eu assisti Google 5, eu não queria rever, não. Já tinha assistido Jaspion, Changeman, Jiraya, Flashman. Não queria assistir segunda exibição, não. Então, eu já ia pros outros canais. Pra Record, pra Globo e pra Bande, que também exibiu o Tokusatsu. Eu não me lembro de ter... O Alexandre chegou a acompanhar, Alexandre? Eu lembro de ter visto, mas... Foi uma série cult. Talvez se a gente tem uma série cult do Tokusatsu, é Metalder. Porque ela passou muito, muito pouco. Ela passou num canal que não tinha uma tradição tão grande assim, que eu tava um chefe. Que é a divinidade, pode dar. É, e também não tinha a quantidade de episódios tão grandes, e a temática dela era mais adulta. Pra pegar as referências mais claras dela, você tem ali um pouco de Metrópolis, que é a questão do robô que é humano, do humano que é robô, que usa o corpo e filho pra criar o robô. Você tem, óbvio, o Frankenstein, né? Que é criando vida. E você tem também uma referência do Capitão América. Que eu acho muito claro que é a questão de usar uma máquina pra vencer a guerra. Que é a mesma coisa do Capitão América. O cara pega aqui o soro do super soldado lá, pro cara ganhar a guerra pros Estados Unidos. No caso ali, o Metalder foi criado pra que o Japão vencesse a segunda guerra. No caso, a partir da robótica. Uma outra forma, mas enfim. As mesmas referências. Eu acho que ele é cult, ele não é pra todo mundo, mesmo pra quem gosta de Tokusatsu. Talvez seja, numa escala assim, quando a pessoa começa a ver, talvez seja um dos últimos que a pessoa vai assistir. Primeiro porque não é tão conhecido, depois porque ele é mais adulto, ele é mais... Apesar de eu ter falado no começo que eu acho a armadura do Metalder feia, e eu acho mesmo a armadura muito feia, é a única coisa que eu não gosto na série. Eu acho que o visual da série te vai falar muito pra frente. Por uma questão financeira, eu acho que ela é um pouco inferior à outra série. Mas todo o resto é muito ponteiro, com personagens, armadura e etc. Tem que contar também que o Metalder é uma série muito densa, né? Então, assim... Ela é cult, não é pra todo mundo, né? Ela tem uma densidade muito diferente dos outros Tokus, principalmente dos Metal Heroes. Mesmo nos anos 80, você tinha os centais que eram um pouco mais densos, né? Uma história um pouco mais trabalhada, né? Os personagens não tinham esse visual mais fã de restate cine que tem hoje, né? Todos os caras têm essa cara muito parecida. Então, o Metalder era mais ainda do que esse pessoal. Eu acho que, em termos de série adulta, ele só perde, talvez... Posso estar falando uma besteira, mas que o doce não tenha visto. Ele só perde pra Garo, que é adulto mesmo, e pro Kamen Rider Black, Black Kamen Rider, por causa, principalmente, do sombrio, né? Subterrâneo, sombrio, inimigo. O Shadow Moon é, talvez, o maior de todos os vilões. É uma coisa que você não tem tanta facilidade, assim, de apresentar pra quem não conhece, né? Ele é mais tenso. A palavra que você usou é a seta, Mozar, ela é tenso. Ele tem camadas. São várias coisas ali que você pode pegar, várias tramas e uma história que é interessante do começo ao fim. Não tem episódios barriga, não se perde, não tem um momento que você fala, puta que saco, não aguento mais ver isso, né? É muito difícil numa série. Qualquer série, é difícil você ter isso. É muito difícil. Inclusive, eu, como eu falei, eu não me lembro de ter acompanhado isso na Bandeira antes. Eu me lembro até da figura do Metalder, claro que eu já devo ter visto na época. E aí, num belo dia que eu tava no Rio de Janeiro, comendo churrasco com o Ricardo lá em casa, né, Ricardo? Ele falou assim, olha aqui, tem o DVD do Metalder, eu acho que você vai gostar, você tem que assistir Metalder à noite, Metalder só é bom à noite, com esse papo aí que ele fala, é o jargão do Ricardo, assistir Metalder à noite. E aí eu fiz isso com, inclusive, meu irmão, e aí assisti com ele assim, assisti, peguei uma semana que eu tava de férias lá, assisti tudo, deixei pra assistir tudo à noite. E engraçado que eu curti muito mais que ele, não pelo fato de ser, assim, o Tokusatsu ser mais antigo e tal, porque ele gosta de coisas antigas, mas pelo fato de realmente a série ser mais densa. Ele gostou, achou um herói bacana e tal, mas ele não entendeu muito bem o espírito da série. E eu adorei a série, eu coloquei ela entre os tops da série de Tokusatsu que eu gosto e realmente eu não tinha dado a devida atenção pro Metalder em si. E, como o Ricardo Alves falou, eu recomendo, assista o Metalder à noite, que é outro clima. É verdade. Por que que eu digo isso? Por dois motivos. Primeiro que o Metalder passou de noite. Além dele ter passado da parte da tarde, ele passou em horário nobre, junto com o Go-Go-5 e Charivan. Por volta de mais ou menos de sete e meia da noite. Ele encerrava o programa. É, começava sete e meia, entre sete e meia e oito horas e terminava entre oito e meia e nove horas, dependia bastante. O clima sombrio da série, o escuro do ambiente em volta, na minha opinião, ele te envolve na série, entendeu? Se você tiver realmente a oportunidade de assistir Metalder, você ir à televisão sem luz, sem nada, realmente você vai ver que é um outro clima. Se você assistir Metalder durante o dia, eu acho que não tem tanta graça assim. como você assistir, tendo você realmente, você e a televisão tendo o seu momento ali assistindo de noite, porque realmente o seriado, ele te envolve bastante e ele é obscuro mesmo, o troço é uma carga pesada de dramaticidade, esse tipo de coisa assim. Então realmente vale a pena você assistir Metalder na parte da noite. Luiz gostou. Agora falta vocês aí que estão escutando sempre o cast e gostarem também. Não é difícil, né? Eu lembro de ter assistido, mas é como o Luiz falou. Eu não sei se vocês viram também quando eram menores, mas eu lembro de ter visto e ter achado um saco quando era pequeno. Assim, eu assistido, sei lá, quatro, cinco episódios no máximo e falo, ah, tá, é chato, não gostei, não acontece nada. Por quê? Porque o público era um pouco público diferente. A gente estava acostumado com os seriados dos Sentais, ou mesmo os Metal Heroes que tinham uma densidade X e o Metal Heroes chega com uma proposta diferente, bastante ousada. Tentava o seu público de uma forma diferente, buscava um público diferente. Até então, na época, a gente tinha Jaspion, Jiraya. Dos mais pesados que a gente tinha na época era só Changeman e Flashman. E mesmo assim é muito pouco. Então eu acho que depois do Metal Heroes a gente percebe que não foi uma série que fez sucesso, tendo uma repercussão muito grande. mesmo aqui e no Japão também, em outros lugares, a gente percebe que eles tentaram, viram que não deram certo e falaram, ousamos, ok, fizemos a experiência, não deu certo, não vendeu o que a gente queria, não fez o sucesso que a gente esperava. Talvez esse público não esteja preparado agora, talvez ele não entenda, talvez ele não goste, talvez não funcione. Enfim, o fato é que fizeram uma vez e depois não fizeram de novo, foram repetir talvez anos depois. Acho que talvez porque não tem agradado tantas crianças, né? É, eles tentaram ir para um lado diferente, né? Eles tentaram pegar um outro público. Quando você muda o seu target, é difícil às vezes você acertar no alto, às vezes você não consegue ir primeiro. Eu acho, por exemplo, o Metal Gear, se fosse feito hoje, as crianças hoje em dia aceitariam o Metal Gear muito mais fácil do que aceitariam, por exemplo, Jasper, pela temática. Hoje em dia as crianças, elas crescem, elas estão crescendo muito mais rápido, tem uma facilidade com esse tipo de temática um pouco mais sombria. Eu acho que hoje funcionaria melhor para um público até mais jovem do que funcionou para a gente, por exemplo, quando a gente era pequeno. Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de fúria atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Tem uma série que eu lembro muito mais do que a Metalder, infelizmente, que vocês devem lembrar também. VR Troopers. Ah, o assassinato, né? Nossa, e é que eu odiava, não sei porque, eu acho que eu já estava, tipo assim, eu vi, quando eu vi a primeira vez, eu estava pequeno. Então eu não associei direito que era o Metalder. Eu vi o VR Troopers e falei assim, olha, eu conheço esses personagens. Aí depois eu falei, porque se é o Spilver, essa é a Diana e o Metalder. Falei, nó que merda. E o Scheider? Na época você não devia ter falado que era o Spilver, você devia ter falado que era o Jaston 2. É o Jaston 2. É. Só depois, né? Porque na época ninguém sabia que era o Spilver, né? Vendiam como o Jaston 2. Eu tinha o estojo do Jaston 2. Qual a enganação da história do Toku? Vender o negócio com o nome errado. Posso fazer um comentário engraçado aqui? Que eu até mais ou menos, vamos ver aqui, é... Até cinco anos atrás, eu jurava de pé junto que o Spilver era o Jaston 2 mesmo. Sabe por quê? Porque no final do Jaston, o Jaston tem um bebê. E ele fala, vou chamar ele de Tarzan da Galáxia. E na sequência vem um cara novinho, bonitinho. É o Spilver. Eu falei, ah, é o filho do Jaston. Mas não dá pra você fazer essa ligação. Então pensa junto comigo, gente. Não dá. Na verdade não, moza. Exatamente. A não ser que se misture aí no meio, um pouco de De Volta pro Futuro, né? Eu quero usar a máquina do tempo pra voltar pro mesmo período histórico e tudo mais, né? Nada mudou e tal. Pessoas usam as mesmas roupas. Umas drogas psicotrópicas também, né? É, é. Eu acho que tem a ver, assim, se pensar bem, se colocar muita fantasia na parada. Tá. Tá ótimo. Vamos, então. Ah, mas a... Ah, diga, tal. A Caitlyn era bonita. A Caitlyn era... Ela era bonita, claro. Não, a lora de Troopers era maravilhosa. Não, cara, e eu gostava da série na época. Lógico, era herói, pô. Já tava ótimo. De Ar Troopers. Aquela coisa engraçada, né? Porque a atriz tinha, né? Curvas avocajadas, né? Aí quando ela colocava armadura, sumia tudo. Sumia. Era um milagre. Milagre da armadura. Mas engraçado que naquela época que passava a VR Troopers, eu já imaginava que seria uma adaptação. Eu me lembro muito bem disso, que a primeira vez que passou, eu olhei assim e falei, ué, é metal deles pilva. Na hora eu já consegui identificar. Só que os artistas não são japoneses, né? Falei, ué, tem alguma coisa estranha nisso aí. Naquela época, eu realmente, eu particularmente, eu já tinha percebido isso. Não tinha percebido com Power Rangers, porque na final de contas, o Zero Ranger não passou no Brasil. Mas que era uma clara referência que você conseguia saber. Quem tinha assistido realmente naquela época do Tokusatsu, você conseguia ver que era uma adaptação. Isso é notório, claro. Ah, não. Você podia ver que nas escolas, os jovens conversavam. Nossa, você viu Power Rangers? Nossa, é uma cópia descarada de Jackman. Todo mundo fazia esse comentário. Eu não conhecia esses personagens, né? Mesmo no VR Troopers, se não desligasse aquele cara, o metal dele e tal. Você sabia que, poxa, eles copiaram a estética, um formato que não é deles. Eles fizeram uma adaptação, uma homenagem, um afim, que não é deles. Não, não é homenagem, não. Eu acho assim, cara. Eu acho que eles tentaram criar uma coisa. Deu certo. Porque você tem Power Rangers há de infinito. Eu nem sei quantos anos, quantas séries diferentes tem de Power Rangers. Agora, o que eu acho que é uma cagada deles, que aí que é uma questão muito de americano, uma coisa que é tradicional deles de quadrinho e afim, é que assim, eles pegam uma série X, que é, por exemplo, sei lá, fala o nome de uma aí qualquer de Power Rangers, sei lá. Dino Trovão. Dino Trovão. Em vez de colocar a série como alguma coisa Dino Trovão, eles colocam Power Rangers Dino Trovão. Por quê? Porque você tem que ligar com aquele Dino Trovão, é um Power Rangers, mas não tem nada a ver com Power Rangers. São outros caras, outros personagens, outra mitologia, outros, não tem nada a ver. Mas por quê? Porque eles têm que ligar a marca. Que é o tipo de coisa que eles não souberam trabalhar como o japonês trabalha. Porque todo ano muda a série e todo ano você tem gente lá vendo. Todo ano você tem gente lá vendo. Você pode reclamar que é um infantil, um infantil, isso é o jeito que eles fazem. O público tá sempre ali e eles não se ligam. Se fosse, por exemplo, Changeman 18, o subtítulo, eles não iam gostar daquilo. Eles iam perceber na hora, poxa, mas espera aí, isso não é Changeman, isso é outra coisa, não tem nada a ver. Que é o tipo de coisa que o americano faz. Eles fazem isso em quadrinho, o personagem muda de nome, não sei o quê, mas a revista continua lá com o mesmo nome. Os personagens podem ser completamente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tá lá, você tem que vender a marca, a marca tem que manter. E os troopers fizeram exatamente a mesma coisa. Eles pegaram duas marcas, juntaram e foram fazer um produto novo. Só que troopers não deu certo. Fiz certeza que se tivesse dado certo, nossa, eles iam comprar todos os outros, iam misturar e fazer outras coisas. Ainda bem que não deu certo, né? É verdade, senão a gente ia ter umas saladas muito esquisitas aí. Mas você sabe que fica uma coisa ruim também, porque a partir do momento que eles compraram os direitos desses personagens, você não pode lançar essas coisas no ocidente. Então, por exemplo, por mais que a produtora chegue lá com um caminhão de dinheiro e fale, eu quero lançar Spielberg no Brasil, porque eu acho que vai vender. O cara vai dizer, tá bom, mas tem que falar com os caras lá, americanos que compraram os direitos. Aí você vai lá, os caras não vão querer vender. Mesma coisa todos os outros Sentais, os Sentais mais novos. Eu acho, por exemplo, se você pegasse uma série de Sentais mais moderna e colocasse uma programação infantil hoje, eu acho que faria sucesso. Eu acho que funcionaria. Por exemplo, pega essas séries novas aí, aquela que o Luiz adora, que é aquela coisa Harry Potter, coisa bonita pra caramba. Mais de rende. Então, a gente também gosta, hein? Aquele é funcionário pra caramba. Tem um apelo muito legal. Mas assim, por que não pode lançar? Porque alguém já comprou antes, já distribuiu, já transformou em Power Rangers e tá vendendo. A Alder é uma dessas séries, cara. Eles compraram lá e, pô, eu não sei se um dia eu vou poder comprar um DVD do Metalder oficial aqui, porque é uma coisa que eu gostaria de comprar. Eu acho uma sacanagem isso. Muito grande. Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de fúria atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Muito bem. Vamos, então, entrar de fato na série Metalder. Bom, vamos falar um pouco do universo ali dos amigos e de quem acompanhava o Metalder. A gente teve o Dr. Koga, né, que ele só apareceu no primeiro episódio, assim, apareceu mesmo. Claro que teve uns flashes e tal. Ele é morto, né, pelo Neroz, não é isso? Isso, ele é morto pelo Neroz. Ele descobriu a existência do Império Neroz, ele tava morando na América, depois ele descobriu a existência do Império Neroz e, sabendo disso, ele veio ao Japão pra ressuscitar o Metalder. E quando o Neroz tomou conhecimento disso, ele mandou matar o cara, porque ele sabia que realmente vinha uma pedreira brava aí contra o Império dele, por isso matou o Dr. Koga. Mas o Koga não deixou o Metalder na mão, né, ele... Nossa, a frase ficou ótima, mas ele... Porque, olha só o que eu vou anunciar, não deixou o Metalder na mão porque ele deixou um cachorro pro Metalder. Olha que coisa. Mas o cachorro é o melhor amigo do homem. É. É, o Springer. Springer. É, o engraçado é o seguinte, o Springer, ele não foi ressuscitado junto com o Metalder. Ele... Ele já tava lá. Já tava lá. Só que o Springer também é um robô. Aí eu te pergunto, parece que foram 40 anos. Desde a criação do Metalder era até a ressurreição dele, né. Quem fazia a manutenção daquele bendito, daquele cachorro? Duracell, cara. Duracell é... Duracell e óleo Singer. Que isso. Ele era Total Flex. Total Flex. Talvez ele mesmo fazia a manutenção nele. É, é um super robô, né. Algo interessante a gente tem que citar é que o cão que tem em Verretruples, eles colocam um chiclete na boca dele. Ah, pra falar... Pra mostrar o que tá falando. Ah, não. Cara, fala assim mesmo. O Springer, ele fala, né, na série. E isso é uma das coisas que atraiu meu irmão. Meu irmão gosta muito de bicho. E criança, né, e aí ele achou o máximo o cachorro falar. Só que ele ficava meio sem entender porque que o cachorro falava. Eu expliquei pra ele, não, é um robô. Um robô, né. É. É legal também porque ele meio que protege a base e quando o Metalder dá defeito, né, precisa ir pra manutenção, pra mecânica, o Springer faz os reparos. É, vamos dizer assim que o Springer seria uma espécie de mentor da parada do Metalder, Só que acho que não desenrolou isso direito, então ele apareceu assim mais sendo um componente de apoio mesmo. E outra coisa que é interessante falar é que um cachorro falante e as pessoas que viram o cachorro falado não tavam nem aí, não achavam estranho, tá ligado? É, 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 é legal. Tá passando esse cachorro aqui com esse laço biônico e ele fala. É, é interessante. Bom, além dele teve a Mai, a Oc, né, que foi a grande amiga do Metalder. Como é que ela conheceu o Metalder? Eu não lembro. O encontro deles foi um encontro assim meio que ao acaso, né, que ele saiu realmente pra fazer a ronda na cidade, só que ele foi atacado pelo Império do Heróis. Aham. E nesse ataque ele entra num túnel e se esconde dentro do túnel, o cara tá esperando ele em cima do túnel. Nessa hora a Mai passa e ela é atingida pelo cara, que o cara pensou que era o Metalder, né, então se meteu na frente dela, ela tomou um tombo. Aí o Metalder salvou ela e achou aqui, como ele não conhecia nada, ele tinha saído pra fazer um reconhecimento, então ele pega ela, leva pra praia e tal, encosta, pega ela no colo, encosta na boca dela e tal. Esse foi o primeiro contato que eles tiveram mesmo. Entendi. Por isso que eu fico com a ideia de que por que que o Metalder em momento algum não gostou dela, ela não gostou dele. É, o Metalder ele reforça muito a questão da amizade, né. É. Então eu acho que por mais sentimento que ele tivesse, ele era um homem máquina, né, entendeu, e ele não conseguiu desenvolver o sentimento do amor, o amor com a segunda intenção, assim, que a gente pode colocar, entendeu. Ele era mais aquele amor, assim, de... Proteção. Da amizade. É, exatamente. E a Mai ajudou muito ele nessa questão desse conhecimento, do autoconhecimento dele do mundo, né, esse tipo de coisa, assim. Então ela se tornou muito amiga dele. Foi mais ou menos por aí. O Metalder, quando ele sai pro mundo, né, pra cidade, pra terra e começa a passear, ele acha tudo muito bonito, ele acha a natureza muito bonita, as montanhas, as árvores, as flores, o mar. E ela é fotógrafa, então eu acho que tem uma relação nisso aí, porque o fotógrafo também percebe a beleza dessas coisas, né. Então é uma coisa que reforça a amizade dos dois, eu achei isso muito bem trabalhado na série. É, o engraçado é que eu acho que na série não fica muito explícito isso não, mas o Metalder foi ativado pela primeira vez na década de 80, entendeu. Parece que eles fizeram o Metalder pra segunda guerra, só que o Metalder não chegou a ir pra segunda guerra. Pra funcionar na segunda guerra. É, então ele não tinha noção nenhuma do que era o mundo, entendeu. Aquele tipo de coisa, assim, não é aquela coisa de você de repente ter, como ele era um homem máquina, dar um reboot nele pra ele poder começar de novo a vida, entendeu. Ele parece que ele não teve realmente esse contato. O primeiro contato dele foi exatamente nessa época mesmo. Então teve essa fase da descoberta e tal, pra ele eu acho que foi muito legal isso. A partir do episódio 16 aparece também o Satoru Kita, que ele é o alívio cômico um pouco às vezes, né. Mas ele teve papéis importantes também. Ele era um motoqueiro e ele meio que entrou primeiro como rival do Metalder, né. Ele disputava um pouco a tensão da Maia Ok, não é isso. É, o Satoru eu acho que ele já tinha uma segunda intenção pra cima da Maia, entendeu. Que é humano, né, cara. É, pois é, eu acho que ele já tinha uma segunda intenção. Tanto que a primeira reação dele é uma reação de ciúme, entendeu. Então quando a Maia chega e fala, ah, esse é meu amigo, Hideki e tal. E quando ele começa a conhecer o Hideki, ele vê que as coisas não são bem por aí. Eu acho que esse trio, pra o reforço da amizade com esse trio, ficou muito interessante. Só reforçando aqui do Satoru, ele ajuda o Metalder muitas horas no decorrer da série. E a Maia também. Os dois, em momento nenhum, a série é toda moderna, assim, em relação ao roteiro. Em momento nenhum os dois se transformam em nada. Eles são dois seres humanos. Então valoriza também o poder de cada um poder mudar, sabe. Não precisa ser uma pessoa especial pra poder ajudar e tal. Eu acho que tem uma mensagem por trás que é legal. E o Satoru quis ser o Metalder, né. Tanto que tem alguns episódios que ele fala, eu sou o Metalder. É muito bom. Bom, aí um dos principais aliados do Metalder e um dos personagens mais fantásticos da série, pra mim, é o Topgander. Que era um membro da unidade cibernética, né. Ou cibernética, como queira. Que no começo enfrenta o Metalder e acaba tornando um dos melhores amigos do Metalder. Não é isso, ô Dolce? É, o Topgander, o personagem do Topgander pra mim é o personagem, assim, mais f***. Pode botar os pi aí, f*** da parada, entendeu. Porque ele é um atirador de elite. Ele era o maior atirador do Império Neroz. Isso. Ele conseguiu atingir o Metalder, mas só que ele perde na luta final mesmo. Ele acaba perdendo, ele toma uma facada no ombro e isso faz com que ele perca a luta. E ele tem o orgulho ferido, só que ele não concordava muito com o que o Imperador tinha passado pra ele. É que ele gostava muito de agir sozinho nessa missão. Ele teve que ir com outro cara da tropa Monster. E o cara atrapalhou muito ele e tal. E ele não concordou muito com isso. Depois ele vem, ele perde a luta e parece que foi a primeira vez que ele perdeu uma luta de verdade. Foi a primeira vez que ele foi atingido, foi nessa luta com o Metalder. Então ele sai do Império Neroz e fala, ó Metalder, eu vou me recuperar e depois a gente vai se enfrentar de novo, entendeu. Porque eu perdi, mas eu não quero ficar perdendo não. E o Metalder fala, não, acho que foi a grande primeira sacada assim do vilão passando pro lado do herói. Foi essa do Top Gunner. E o Top Gunner vem depois pra ajudar o Metalder. Ele só vira aliado mesmo do Metalder, se eu não me engano, na terceira aparição dele. Porque na segunda ele volta, se eu não me engano, na situação de quase uma covardia. E como ele era contra a covardia, ele ajudou o Metalder. Mas quando ele começa realmente a ajudar o Metalder, era só a partir da terceira aparição dele. E mesmo com essas aparições que ele ajuda o Metalder, a princípio, mesmo ajudando, ele fica um pouco mais distante. De repente o Metalder tá com algum problema, ele aparece lá, dá um tiro no monstro e some, né. Mais pra frente, só que ele realmente começa a interagir mais e ficar realmente ao lado do Metalder. Ele passou pro lado do Metalder realmente. Foi depois que o Metalder salvou ele da morte, né. Porque como ele tinha sido um traidor, a lei do Império dos Heróis era matar o traidor. Então eles perseguiram o Top Gunner. Quando eles conseguiram quase pegar o Top Gunner, o Metalder chegou e salvou ele. Foi a partir dali que o Top Gunner fez a aliança com o Metalder e começou a ajudar ele. Top Gunner morre em qual episódio? Eu não tô recordando agora, não. Bem no final. Mas eu acho que ele... eu não lembro se ele morre, não. Na verdade, eu sinceramente vou até dar uma olhada aqui, mas eu não me recordo que ele morre, não. Se foi, foi bem lá pro finalzinho. Eu lembro que teve um dos episódios que ele quase morreu, isso eu me lembro. E foi emocionante, assim, a cena e tal. E ele entrando na frente do Metalder. Mas eu realmente não me lembro se ele morreu, não. É, isso mesmo. Ele foi morto pelo Arthur. Isso que eu lembro. Ele morre no final. Isso, isso é verdade. Bom, algum outro aliado do Metalder? Sei lá, gente. Tem aquelas pessoas que veem o pai da Maia no final. É. Deixam de ser um aliado, né? E fora as amizades que ele acaba construindo aí. Por exemplo, o robô filarmônico que passou a ser amigo do Metalder. O Benkei também. Uma família que o Metalder defende também, né? É, tem uma família no finalzinho que ele acaba defendendo. Isso sem contar aqueles episódios memoráveis, né? Que a gente teve com os grandes atores de Tokusatsu. Se eu não me engano, foi o episódio 25 e 26. Ah, é verdade. Aqueles também foram amigos dele. Eram amigos do Satoru e que acabaram se tornando amigos do Metalder. Enfim, até teve bastante gente. Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de fúria atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Vamos falar um pouquinho desses episódios que eles foram muito legais porque reuniu uma galera forte, uns atores fortes do Tokusatsu. Foram 25 e 26 mesmo. Nesses episódios era uma gangue de motoqueiros, né? Era isso? Isso. Na verdade, esses dois episódios eles foram feitos pra tentar alavancar a audiência de Metalder. Uhum. Metalder tava muito caído. Foi quando eles decidiram reduzir um pouco a carga de Metalder de 50 episódios pra 39. Eles falaram, pô, a gente precisa fazer alguma coisa pra poder chamar. Parece que nesses episódios também o Metalder chegou até a mudar de horário. Pra dar uma chamada mesmo. Então eles chamaram artistas de Tokusatsu que eram marcantes, entendeu? Que passaram por seriados e que foram personagens marcantes nesses seriados. É que foi o caso do Hiroshi Matari, que fez o Charivan. Queijo Oba, que fez o Gaban. A Diana de Spilvan. A segunda em Yellow Ford, Bioman, que eu não lembro o nome da atriz. O Junichi Haruta, que fez o Magaren. Então quer dizer, esse pessoal todo na ação. Tem um cara também ali no meio, um cara que eu realmente não lembro quem é. Eu não consegui identificar ele. Mas eu acho que ele era um dublê de Tokusatsu também. Famoso na época, né? É, bem famoso na época. Dizem que foram os dois episódios que mais deram audiência de Metalder no Japão. Ah, com certeza. Dizem cá, como a série ia ter 50 episódios e cortaram, vocês que assistiram várias vezes, vocês acham que de alguma forma ficou corrido pra explicar ou eles conseguiram amarrar direitinho, não ficou solto nada? Ficou perfeito, eu acho que não precisava de mais, porque eu sou adepto a séries curtas. Eu não gosto de série muito extensa não. Eu acho que atualmente 50 episódios sempre tem a encheção de linguiça. Que nem Garo. Garo é papo, pronto. Só os três episódios lá. Conta a história perfeita, você não vê que é corrido. É, não é. O que você achou, Adolfo? Realmente foi bem enxuto. É, não foi bem enxuto. Acho que realmente não tinha muito mais coisa pra ser falado, não. Eu acho também que foi um número bom. E eu acho que ficou aquela coisa assim, sabe quando você tá comendo, sei lá, um biscoito bem gostoso, recheado, e só tem dois biscoitos no pacote? Eles são muito mais gostosos que se você tivesse um pacote inteiro, né? Então, filosofando, que bonito, hein? É, porque quando você come, você chega no meio do pacote e ele começa a ficar melhor. É, exatamente. Então, eu acho que quando tem pouco, assim, a gente acaba achando muito melhor. E ficou aquele gostinho de quero mais, só que é o gostinho desses dois biscoitinhos. Que se tivesse mais, ia ficar enjoativo. Foi na medida certa, realmente. Filosofei agora, né? Melhor as palmas. Coloca isso no tag do podcast. Vou colocar. Vou colocar a filosofia da bolacha. Filosofia da bolacha. Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de fúria atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Eu achei muito estranho o negócio que eu achei aqui na internet falando que quando veio pra ser dublado, ou o Ricardo pode me confirmar isso, muitos nomes foram trocados, Ricardo. É isso mesmo? Por quê? Cara, é coisa de dublagem, né? Infelizmente é coisa de dublagem. É, eu não entendo. Por exemplo, o Hideki Kondo, o nome original dele é Ryusei Tsurugi, cara. É, pois é. Não tem nada a ver. Talvez porque o cara do Changeman também chamou de Tsurugi, de repente, alguém provou no ano 9. É, não. Eu acho que não, cara. Porque foram emissoras diferentes, entendeu? Foram distribuidoras diferentes. Então, não teria porquê. É a mesma coisa do Issam Minami, né? Que é Kotaro Minami. Gostaram, Minami? É esse comentário que eu ia fazer agora, que a gente comentou isso no Sempocast 6, de Kamen Rider Black e RX. Por que Cargazaba mudar o nome japonês pra outro japonês? É. É. É que, às vezes, soa melhor, entendeu? Pra dublar e pra fazer esse tipo de coisa, às vezes soa melhor. É, deve ser isso. Mais fácil de... Claro, eu com certeza, na hora que dubou, falaram Kataro, Kotaro, Kuturo. É. Por exemplo, o Punho Titânico, né? Que no original é Laser Arm, né? O cara vai falar, Laser Arm! Pô, criança não entende, entendeu? Entendi. Tem que ser uma coisa mais voltada pra criança mesmo. É. Só pra fazer um comentário aqui, que eu sei que é totalmente fora da pauta. Vocês já assistiram Gavan, já? Já. O golpe que o Gavan solta o raio dele, chama raio espectrônico mesmo? Nossa. Você diz em japonês? Não, na dublagem. É espectrônico? Eu não lembro. Rapaz, não lembro. Porque ele procura, então. Porque ele fala, raio espectrônico. Eu queria saber se era espectrônico mesmo ou se eu tava escutando demais. Cara, eu não duvido, não. Porque a dublagem de Gavan, nossa senhora. Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de fury, atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Então, entrando realmente agora no Império, falando do Império, eu acho que o ponto alto dessa série foi realmente a parte de vilão. Então, a série já seria boa só com as sub-histórias, com as mini-histórias que tem dentro dos clãs, das unidades. O Império, ele é dividido em unidades, não é isso? Quais são as unidades? O Imperador, o Neroz, que é o God Neroz. Tem a unidade blindada, a unidade mecanol, a tropa monster e a unidade cibernética. O interessante disso é que, se você for parar pra destrinchar o Império Neroz, são vários cargos, como a gente já tinha falado no início. Cada lutador tem um cargo, e de acordo com as vitórias dele, de acordo com a dificuldade da luta, e número de missões, digamos assim, que eles executam, eles vão subindo de cargo. É, então o tempo todo tem gente lutando ali pra tentar ir subindo na hierarquia. Isso, quanto mais você se destaca nas lutas e nas missões, mais você vai subindo de cargo e vai ganhando mais. É moral mesmo, dentro da sua unidade. Isso. O Neroz, quando ele é humano, aí ele fala com as garotas, venham a mim às trevas, até ele se transformar no Imperador Neroz. Ele fez mudanças biológicas nele mesmo? Ele fez sim, dá pra ver. Na verdade, ele foi dado como morto, né? Ele era um prisioneiro de guerra e tal, foi exilado e foi dado como morto. Pra ele voltar, ele fez uma modificação total no corpo dele, entendeu? Ele fez plástico, fez esse tipo de coisa e tal. E essa transformação dele, acredito que tenha sido alguma mutação ou qualquer coisa, alguma experiência que ele tenha feito, que fez com que ele ficasse dessa forma. É porque não tem nada de, pelo menos eu não me lembro, nada de sobrenatural no Metalder, não é isso? É tudo explicado ou pela ciência ou por coisas desse tipo, não é isso? Exatamente. Tudo feito por robótica e tal, a única coisa que eu acho que não ficou bem explicado foi aquela tropa monster lá, que não dá pra saber de onde ele tirou aquilo. É. Mas eu acredito que ele deve ter sido alguma experiência, alguma mutação que ele tenha feito. Bom, vamos só explicar um pouquinho cada unidade? A gente tem a unidade blindada, que é liderada pelo Arthur, né? E ele é o braço direito Neroz. Os soldados, eles se chamam assim porque eles têm armaduras pra combater. E é legal porque em alguns episódios você vê os soldados com armadura e na mesma coisa eles sem armadura. Eles tiveram essa preocupação de mostrar a unidade blindada. O comandante Arthur, ele é o grande assim, além dele ser o comandante da tropa blindada, é como se fosse o braço direito do Neroz, entendeu? Tanto que o Neroz fez dele a sua imagem e semelhança. Tanto que quando ele perde pro Metalder, quando aparece a cara dele, a cara dele é a cara do imperador Neroz civil. Civil, exato. Então foi feito assim como pra ser um substituto do Neroz das horas difíceis. Tanto que a luta mais legal é a luta do Metalder com o Arthur. Não com o Neroz, né? Com o Neroz cabeça de monstro que eu digo. É, a luta dele com o Neroz no último episódio, aliás, foi uma luta assim muito tosquinha, né? É, só pra colocar um fim na série mesmo. É, na verdade se você não tivesse aquilo, se tivesse explodido aquela base com ele lá dentro, não ia fazer muita diferença. Não, realmente não ia fazer não. Bom, aí a gente tem a unidade Mecanol, que eles têm uma armadura e uma blindagem mais pesada do que a unidade blindada, e elas são pra combate direto mesmo, e o líder delas é o Druon. Uma unidade mais de combate aéreo, voo de reconhecimento, esse tipo de coisa assim. Era que é pra atacar no mar, essas coisas assim. Qual que era a unidade que tinha o helicóptero, o cara que tinha as hélices? Era a Mecanol. Era na Mecanol. Entendi. É o Striker, uma coisa assim. É Striker, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Que no original é Strobby. E tem a tropa Monster, que é liderada pelo Davius ou Davius, como é que fala? É o comandante Davius. É a tropa mais suja do Império. Pra poder ganhar as lutas, eles não mediam consequências não, eles faziam as coisas mais bizarras. Eles são criaturas que foram feitas a partir da engenharia genética, né? Pois é, foi aquilo que a gente tava comentando no início. Provavelmente da engenharia genética, que criou esses monstros aí, que sinceramente não tem outra explicação pra dar onde eles vieram ou não. E finalmente a Cibernética, que são os androides mesmo de combate. E o líder é o Balzac. Balzac. Essa unidade, ao meu modo de ver, ela era mais uma unidade de caça, entendeu? Que ia atrás dos positivos, esse tipo de coisa assim. É, como a gente falou, tem alguns episódios que o Metalder fica até de lado, né? Porque mostra a disputa das tropas e eles são muito... Esses episódios são muito legais. São tão legais quanto os episódios que o Metalder é o principal. Eu acho um pouco alto. Tem um episódio que é típico disso. A Olimpíada do Colosso. Que é quando o Neroz decide fazer uma Olimpíada entre todas as tropas dele. É muito engraçado o episódio, porque são tarefas mesmo de competição. Tipo Olimpíadas do Faustão, assim, né? É, mais ou menos. É por aí mesmo. Tem um deles que ganha uma missão de trazer o Metalder. E o vencedor, a tropa vencedora dessa Olimpíada, seria responsável por... O troféu dele seria tentar matar a Metalder na frente de tudo. É, é legal demais. A diferença das Olimpíadas do Faustão é que lá você podia dar tiro nos oponentes, né? Amarrar com correntes. Nessa hora que você vê que a tropa monstra é nojenta. Eles fazem de tudo pra ganhar as paradas. Altas armadilhas traiçoeiras, covardes... É, tipo o tique vicarista, entendeu? Com o Mutley. Isso. Não, esses são altas armadilhas parecem o anúncio da sessão da tarde. Altas armadilhas e confusões da pesada. É, com uma galerinha monstruosa. Com vocês, na sessão da tarde. É, bem isso. Agora eu tenho que citar aqui o monstro que eu acho muito retardado, que é o Rapzode. Por quê? Que é o violonista. Nossa, velho, ele é muito tosco. É, o robô filarmônico. Ele ajuda uma criancinha que entra, por engano, na base do Neroz a sair de lá. Ele ajuda o Metalder a tirar a criancinha de lá. Ah, nós esquecemos também de citar as duas gatinhas, né? Que na verdade é uma só que é gatinha. A outra não é não. A secretária é K e S. É. Uma é gatinha, de cabelo grande é. De cabelo curto é meio feinha. Uma curiosidade de Neroz, o ator que fez o Neroz, ele foi a versão japonesa do Spider-Man. Olha, ele foi o Spider-Man da versão japonesa? É, ele foi. Ele que era o ator que fazia o Spider-Man. Agora é uma coisa engraçada. Vocês vão me dar porrada depois que eu vou falar. As duas secretárias são K e S. Se fossem dois secretários homens, seria K e Y. Nessa hora que toca o tema, destrapalhou ainda. Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de púria atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Bom, o que mais que a gente pode falar? Ah, tem uns vilões aqui que são muito feios. Diga aí, Alexandre. Ó, tem aqui o Mookie Mookie Man. Que é o da cuequinha. É, cara. Puxa vida, vergonha ali é pra esse rapaz, né? Isso aqui, ele coloca isso no currículo dele, uma foto. Os Mookie Mookie Man, em Metalder. E o F52, que é um gordinho de arco e flecha, um peitoral vermelho. Na verdade, era pra ser um peitoral, mas o cara parece ser tão gordinho, pra não dizer gordo, pra não dizer redondo ou beijo. Parece um porta-peito do cara. Na verdade, esses dois, eles subiram no meio da série, assim, do nada. Ah, não tinha pra que continuar, pelo amor de Deus. Olha só esses caras. Pelo amor de Deus, não dá pra levar a sério, não. Os caras usam uma sandália de 300 esparta, cara, com a joelheira minúscula. Acho que essas foram as suas mutações que não deram certo, entendeu? É, eu acho que foi isso mesmo. Eu acho também horroroso o Bull Shack, que é aquele pack de Guerra Andrade. Ah, eu achei tão simpático. Ó, tem uma, que era muito legal, assim, de luta mesmo. Eu não sei se vocês lembram, que era o ex-Alpha Ramon, que virou depois o robô de reparo. Ah, ele é muito legal. E ele morre pra Metalder como um verdadeiro herói, entendeu? Porque ele era um herói de guerra, aí resolveu se retirar e passou a ser um robô de reparo, né? Os robôs chegavam lá e ele que consertava. Aí um deles, um dos caras lá se lembrou dele, chamou ele lá, ele não queria lutar por causa do braço dele, né? Que o braço dele era muito perigoso, matava as pessoas e tal. E o Neróis botou ele pra lutar com o Metalder, né? E o Metalder acabou que matou ele, né? É. De uma forma até bem heróica mesmo e ele morreu como um herói. E o cara que tinha ele como ídolo falou, é realmente esse cara era o cara. É o Big Wayne, né? O ex-Alpha Ramon. Isso. Era ele que tinha um irmão? Não, que eram dois irmãos e na verdade não eram irmãos. Isso. Isso foi uma das coisas que o Metalder aprendeu com eles dois mesmo, que é a relação de irmãos. É que aí o pessoal fala que o Metalder é o irmão do filho morto do Dr. Koga, porque na verdade eles têm o mesmo corpo, esse tipo de coisa assim. É o Tascan e o Tácito. A história deles é muito legal, Odolz. Lembra aí um pouco pra gente, por favor. Eram dois irmãos assim, que na verdade pareciam irmãos por causa da rabadura, né? E eles lutavam juntos, eles davam muito certo. Então eles começaram a se considerar como irmãos. Tanto que quando eles perdem pro Metalder, e o Metalder não entende direito como é que é essa relação de irmãos, quando ele parece que ele mata um, o outro fala, pô, você matou meu irmão e tal. O Metalder fica todo sentido. Ele, não, isso não é meu irmão, droga nenhuma, é mentira e tal. Aí cai na porrada de novo e quase o Metalder acaba com os dois. Mas se não me engano eles são reconstruídos depois. Gostei muito desses dois. Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de Puri atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Vamos falar dos dubladores? Tata Guarnieri foi o primeiro personagem que o Tata Guarnieri fez. Ele fez mais de um personagem na série ou não? Não. Mas foi o Elcio Sodré, o Elcio Sodré fez um monte. Foi. Fez o Omega Ben, K, Gama, Alabama. É, foi o Alabama, ele foi o Alfa Cartago. O interessante dos dubladores, quer dizer, interessante não, eu acho que foi um erro assim. Muitos episódios você não repetiu os dubladores, entendeu? Por exemplo, o Neta Douglas, ele teve o Elcio Sodré e o Gilberto Baroli. O Baroli, os dois. O Cartago teve o Eudes Carvalho, o Elcio Sodré e o Carlos Alberto Amaral. O Ben Kei teve o Carlos Alberto Amaral, o Ricardo Petini, o Flávio, o Luiz Antônio Lugo. Então quer dizer, tinha uma rotatividade aí de dubladores. De fixo, fixo mesmo, só os personagens principais. Os secundários eles trocavam bastante de dublador. É, uma coisa meio que comum nas séries, sejam elas Toku, séries de live action, em qualquer lugar. Mesmo os animados, eles mudavam muito de dublador. Qual foi o Toku que teve o personagem principal que foi trocado duas ou três vezes no dublador principal? Gavan. Gavan. Isso é pior de todos, né? Porque aí é pior ainda, né? Porque você tá mudando o personagem principal. É, a gente viu isso com o Homer Simpson, né, cara? O Lion Man também teve. O Lion Man também. Foi até o episódio 5, foi o Kiko e depois foi o outro cara. E o interessante, outra coisa interessante dos dubladores é que os dubladores faziam dois, três personagens principais ao mesmo tempo também. Por exemplo, o Omega Benkei e o Gama Alabama foi feito pelo S. Sodré. O Springer e o Topgander foi pelo José Parise. Tipo assim, o que dá a entender, de repente, é Tu tá de bobeira? Tô, quer ganhar o dinheiro? Quero, então vem aqui fazer uma brincadeira. E olha que era o estúdio da Alamo, né, velho? Era um estúdio top do top naquela época. Ah, mas a gente não viu tanto, assim. Não tem problema, não. Ainda mais quando a gente é pequeno. Você tem que pensar também nisso, né? A gente fica atento a esses detalhes hoje. Mas na época a gente fica atento a esses detalhes? É, acho que não tanto, mas... Naquela época a gente não tava nem aí. Não, porque tem muita voz aí que é caricata, né, velho? Então tem vezes você nem consegue saber que é o mesmo dublador. É. Outra curiosidade que eu lembrei agora, o Metalder não era o mesmo ator que quando ele tava com a armadura. Era outra pessoa que fazia, né? É, geralmente é o dublê, né? Quase todos, acho que com exceção do Junichi Aruta que não gostava de dublê. Todos eles, quando botam a armadura, você vê que ele encorpa. Geralmente o dublê é mais encorpado do que o ator que tá fazendo normal. É certo em Gogol Five, que o Gogol Yellow emagrece. Ai, Gogol Five, Gogol Five. Esse do Metalder é engraçado que até as cenas mais tranquilos assim foi outra pessoa que fez o Metalder. Bom, o que mais? Todo mundo, vocês reviram a série recentemente? Ou faz muito tempo que vocês reviram? Não, eu revi tem pouquinho tempo. Ah, eu revi alguns episódios só recentemente. É, na verdade eu me lembrava bastante de Metalder desde a época que passou. Foi um seriado assim que me marcou bastante exatamente por aquele clima da parte da noite. E foi uma das primeiras séries que eu quis realmente rever quando eu voltei pra essa parte do Coco Sato. Eu perguntei porque assim, quando a gente assiste Quando é Menor e depois tenta assistir de novo e eu fiz o teste de alguns cursos, alguns eu consigo, continuei gostando e comecei a fazer aquela coisa que a gente sempre faz. Por exemplo, poxa vida, se alguém pegasse isso e desse uma produção com o roteiro e esses personagens meio que viam, cara, como isso ia ser sensacional. Depois a gente sabe das limitações, né? Não sei. Vocês sentindo isso com o Metalder, vocês pegariam o Metalder e dariam uma grana X e falavam puxa, essa merece ser repensada pra um público novo, mesmo uma continuação, uma sequência ou um prequel, ou sei lá, um spin-off, alguma coisa do tipo. Eu acho que valeria, cara, porque é um tema que não tem data. É uma coisa que se você fizer nos dias de hoje vai dar certo, se você fizer daqui a 10 anos vai dar certo. E o tema, como a gente já falou, não é um tema muito infantil. Então eu acho que dava, o meu sonho até, que virasse uma adaptação pra cinema, assim, podia ser uma coisa no formato do que foi o Kamen Rider the First e o The Next, sabe? Eu acho que seria merecido, assim, e que ia ficar muito bom e ia dar um bom retorno. O que vocês acham? Tanta produção que você vê em norte-americana, produção lixo, produção horrorosa. E você vê no cinema, o pessoal babando, vangloriano horrores, uma produção horrorosa. Por que não? Metal, né? Como outras séries, tem uma temática e um enredo que poderia ser digno de Hollywood. Perguntei já na minha opinião também. Eu acho que a série tem uma potencial muito grande. Eu acho que, diferente de outras mídias, né? O Tofu é uma meio maltratada em termos de produção. Meio não, totalmente maltratada. Então, eu já comentei isso com o Luiz algumas vezes. Cara, a primeira vez que eu revi Changement, e eu não sou um cara que vejo Toku e etc. Eu não sou um cara do meio. Vejo algumas coisas e revi Changement por uma questão totalmente nostálgica. E eu comecei a ver, comecei a perceber, cara, isso aí é legal, isso aí funciona. Imagina uma produção em cima dessa série. E é a mesma coisa que eu sinto revendo metal, porque a série funciona muito legal, os personagens são muito bons e eu acho que tem o melhor time de vilões com as motivações mais interessantes de todos os fofos que eu já vi. De todos. Porque, como o Ricardo falou, eles não querem dominar o mundo e tchau, acabou, vamos pro próximo. Não, eles querem um domínio mais inteligente, né? Eles querem uma coisa de dominar o teu consumo, o teu gosto, o que você quer comprar, transformar em escrava, uma coisa muito mais inteligente, muito mais gostosa de você assistir. Eu acho que funcionaria muito bem, mesmo, como uma adaptação pra cinema. De repente, né, não fizeram os Caminwriters? De repente, por que não uma versão de Metal, daquela grande, uma compilação dos episódios ou uma outra aventura, algo do tipo assim, que pudesse funcionar hoje? Eu acho que é uma das poucas séries que passam pelo teste do tempo. Algumas a gente gosta, mas pelo valor sentimental que a gente tem. Metal é uma que passa com o horror. É, fora a influência do capitalismo, né, velho? Quando a gente falou daquela coisa de dominar o mundo mais inteligentemente, a gente vê aí que a força do capitalismo, como é que o japonês já viu o capitalismo como uma coisa forte que iria dominar realmente o mundo, esse tipo de coisa, é a visão do japonês, né? É inteligente, é uma forma diferente de você lidar com uma ameaça, né? Você traz o público pra ver uma ameaça muito mais palpável pra ela, né? Porque, tudo bem, você se envolve com uma história fantasiosa, ok, você se envolve. Se é bem escrito, você se envolve. Mas é muito mais interessante quando você tem um tema mais assim. Eles querem escravizar as pessoas, eles querem que as pessoas comam na mão deles. Você se identifica muito mais fácil, porque você pode ter N leituras, né? Se você quiser contextualizar e encontrar símbolos na série, você consegue encontrar esses símbolos e esse contexto em várias coisas. É só abrir o jornal e você vê as grandes corporações e conglomerados que fazem isso. É uma forma de domínio, né? É uma forma. Hoje em dia, por exemplo, se você for ver, os conglomerados americanos de comunicação são três ou quatro e todos eles são donos. O Japão é dona da Sony da América, que é dona de uma porrada de coisas, incluindo estúdios de TV, produtores de cinema e etc. Ou seja, é um grupo que domina uma faixa gigantesca de mercado, que é a mesma coisa que eles queriam fazer, eles queriam dominar o mercado. Então isso faz a série ser adulta, porque ela foge do estereótipo do vilão malvado que chega, domina e cai fora. Acabou, né? É, eu acho que Betalder, realmente, se ele tivesse sido, desde o início, considerado um tokusatsu adulto no Japão, porque ele foi feito pra criança, né? Se ele tivesse sido considerado assim como o Garo foi, é que foi um foco específico, mesmo passando de madrugada, ele teve aquele foco específico e ele fez sucesso. Eu acho que Betalder teria sido, no Japão, muito mais bem visto aos olhos do público do que ele foi naquela época. É, eu não sei. Hoje em dia você tem lá um revival dessa série, por exemplo? Você tem fãs dessa série que valorizam isso? Virou um cult lá? Ou são cults aqui? Na verdade, lá, como se foi um remake do Kikaider, o pessoal naquela época associou muito mais. Eu não sei como é que tá lá hoje em dia. Hoje, não é que Betalder seja um cult entre a gente, mas eu acho que toda a série de tokusatsu acabou se tornando um cult pra nós fãs, porque não passa mais na televisão. A gente não teve aquela renovação de fãs. Então, ela passou a ser uma coisa assim, muito mais o gênero tokusatsu passou a ser um cult do que propriamente uma série específica, entendeu? Eu concordo. Pela aquela coisa que eu falei dessa banda, ter comprado tudo, eu acho que mesmo a produtora que quiser fazer um negócio desse, não consegue. Eu não sei como é que funciona isso exatamente, eu não sei se existe alguma brecha, alguma coisa que pode ser feita, mas eu acho que não pode, porque, se não me engano, a Saban tem o direito dos okus que eles compram em todo o... Agora é a Disney. É, então. É, agora já voltou assim a Saban de novo. Saban de novo? Voltou. Eu não sei se eles têm o domínio em todo o continente americano, Europa, eu não sei. Mas se eles estiverem aí, aí é só via meios ilícitos, ilegais e afins, via download dia 15, você não consegue, não vai conseguir ver essas séries. Aí você cai no quê? Você cai hoje numa molecadinha que tá acostumada a ver Ben 10 e outras séries e não consegue se ligar nesse tipo de série que a gente assistia quando a gente era menor. Agora, uma molecadinha hoje, eu acho muito difícil ela gostar, por exemplo, pegar uma série mais antiga de Tokui e curtir e falar, nossa, que legal. Porque ela vai se ligar no visual. Porque a gente, quando era pequeno, o máximo que a gente via era isso, não é? O melhor que a gente via tecnicamente era aquilo. Não tinha coisa muito melhor. Na TV, cinema sim, mas poxa vida, na TV o melhor que a gente via era aquilo. Então, pra gente, aquilo era o máximo. Hoje em dia, uma criança ver o Tokui mais antigo, ela tem uma dificuldade pra aceitar aquilo. Por quê? Porque você não teve a renovação. Porque hoje em dia, a criança consegue se ligar mais na briga da pedreira, não consegue mais se ligar no monstro gigante que pisoteia o mesmo cenário, no vilão que grita não te perdoo. Sabe? É que é coisas que pra gente funcionam. Pra gente, no leão de pelúcia, sabe? Eles não conseguem se ligar nisso. Assimilar isso, né? É. Se a gente tivesse essa renovação das séries, eu acho que hoje em dia, esse tipo de série já teria tido o seu nicho, já teria encontrado um público maior do que ele tem hoje. Eu não sei. É o que eu falo. É uma visão de uma pessoa que vem totalmente de fora. Como é que funcionam os eventos, dito ou público, que são mais as pessoas da nossa idade, mais ou menos, na faixa dos 20 até os 30 e poucos anos? Ou você vê muita molecada vendo esses topus mais velhos? É isso que eu ia comentar agora. Porque olha só, na sala você vê que só vai o old school, só o pessoal mais velho mesmo. Raramente uma pessoa mais nobre. Só que uma coisa, o evento que o Senpul foi, semana passada, o anime de Betim, não foi um dos melhores eventos que o Senpul foi, não. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção lá, que foi a penúltima exibição, Kamen Rider W. E tinha um pessoal assistindo, um pessoal mais velho, também assistindo. E tinha um menino lá, um menino de mais ou menos uns 13 anos. E o cara estava lá compenetrado, assistindo a série, não piscava. E no final, ele chegou perto de mim e falou assim, aqui, onde que eu consigo essa série? Eu falei assim, ah, essa série é só baixando, porque está legendando, ela está passando e ainda passei o endereço do Senpul para ele, para ele poder se informar melhor ali. Eu consigo essa série dublada? Pois é. Infelizmente você não consegue, porque essa série não vem para o Brasil, só legendando. Nó, que pena. É legal demais. É isso que o Alexandre falou. O foco da série é para adolescentes e crianças da idade dele. É, e é uma coisa atual, cara. W é uma coisa atual. De quantos anos? De quantos anos é o W? Esse ano. É atual, não é o que está passando agora? É desse ano. Para ele, ele explica aquilo, porque para ele é o máximo que ele vai ver na televisão. É querer exigir demais. É quase uma sacanagem você querer que um moleque de 12 anos, 13 anos de idade, curta uma série Tocu antiga como a gente curte. É diferente. Não tem como ela fazer isso. É muito difícil. É uma discussão longa que tem... Eu não sei o que vocês pensam exatamente sobre isso, mas eu sempre achei que o problema do Tocu no Brasil foi a partir do momento que a Saban comprou todos os direitos dela, dos Sentais, por exemplo, e ninguém mais pôde passar isso depois. Porque, lógico, você teve o boom, isso acabou, as pessoas cresceram, a gente sempre passa para aquela fase da adolescência, que eu costumo dizer que a gente renega o nosso passado, mas depois de um tempo, quando a gente cresce um pouco mais, a gente começa a rever aquilo. Poxa, eu gostava daquilo. Cria uma nostalgia. Ao mesmo tempo que você tem uma geração acompanhando. Então o problema foi que ficou-se tanto em Changeman, Jaston, Flashman, que fazia dinheiro e esqueceram que, opa, esse pessoal que vê Flashman, Jaston e Changeman vai crescer um dia. E um dia eles vão achar que as coisas estão legais. É. Você precisa de uma nova renovação. Você precisa de mais coisas. E quando você não tem como, aí você perde. Você perde o nicho. Aí você fica num ambiente pequeno, só os fãs da Rádio, só o pessoal mais velho e vai atrás de você ver casos como esse. O molequinho que com certeza tivesse dado na televisão, o moleque assistiu todo dia. Porque essas séries funcionam. Por que história em quadrinho funciona até hoje? Porque você tem uma renovação. Se o Homem-Aranha fosse o mesmo moleque dos anos 60, não tivesse tido nenhum tipo de atualização, não funcionava. Você não ia se identificar. Eu lembro que o Mamu estava comentando comigo há muito tempo atrás, na época que estava passando o Ryukendo, que a sobrinha dele adora Pokémon. E quando começou a passar a Ryukendo, a sobrinha dele não deixava mudar de canal em Ryukendo. E a sobrinha dele tem 7 anos. Bem, aqui no Rio a gente teve um caso, aliás, aqui no Rio não, a gente lá do tokusados.com.br teve um pai que entrou em contato com a gente através do e-mail pedindo fotos em alta resolução de Ryukendo porque o filho dele tinha cismado que queria a festinha dele de 3 anos de Ryukendo. Entendeu? Então quer dizer, 3 anos que não entende muitas coisas direito e tal, mas que começa, entendeu, a querer assistir a televisão, começa a gostar e curtir. E o pai pediu pra gente e a gente mandou algumas fotos que a gente tinha. O pai, poxa cara, muito obrigado. Valeu mesmo, meu filho ficou todo feliz. Então quer dizer, realmente, uma coisa que o Gil fala, o fã de tokusados no Japão, ele se renovou. E o fã de tokusados no Brasil, infelizmente, acabou envelhecendo. Então, realmente, quando você tem o retorno de uma criança que quer isso de novo, é bem bacana, entendeu? Pra gente, assim, foi uma coisa que a gente ficou muito feliz. Agora, nas salas, eu vou te dar o exemplo das salas, pelo menos aqui no Rio a gente faz. Mas muita gente nova, principalmente o fã de anime, ele sabe que é o tokusados, mas ele não curte coisa nova, entendeu? Porque ele gosta realmente do anime. Diferente do caso do Mozart, que teve o rapaz aí. Mas o Ricardo, ele curte o anime porque sempre tem um amiguinho que fala com ele, tokusados é ruim. Não é que ele tem... A opinião própria, né? A opinião própria. Ou até mesmo porque não chegou a informação pra ele, ele não conheceu o tokusados, entendeu? Luiz, você vê isso direto na sala de exibição, vem um grupo de mais ou menos seis pessoas, passa na porta, vê o que tá passando, entra. Não, claro. Entra, um fica, o cara tá gostando da série, você olha no rosto dele que ele tá gostando, só que os amigos, vambora só, vambora só, o cara acaba e fala assim, ah, vou com a galera porque eu vou ficar aqui sozinho assistindo, ou então pior, ele entra, assiste, gosta, os colegas começam a zoar, ele vai ficar assistindo o Power Ranger, velho, e vai. E o cara sabe que é tokusados. É verdade. Sabe que é tokusados, mas fala que é Power Ranger. É, é verdade. Na verdade, a gente acabou até destrabelhando do assunto principal. Depois dessa viagem profunda e filosófica no mundo do tokusados. Só abrir o documentário, Luiz. Nossos Sepulcasts já estão, eles estão normais. Na hora que a gente fugir muito do assunto, o ouvinte sabe que tá no final. Aconteceu isso no último, quando a gente vai se falar de Street Fighter e acabou o cast depois. Quando uma misteriosa energia oculta em Hideki Kondo se junta ao seu sentimento de fúria atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Vou comentar rapidinho o último episódio, que foi assim, marcante, né? Bom, o que foi o último episódio? Relembra aí pra gente, Ricardo, você que tem a memória melhor. Você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu brinque? Fala a verdade e depois você brinca. Tá bom, ele morre. Ok, muito obrigado, boa noite. E agora pode brincar. Bom, na verdade, cara, eu não vou nem brincar, né? Eu vou dizer, mas eu vou dar um spoilerzinho pra quem não assistiu ainda o final de Metalder. Mas eu acho que o final de Metalder veio realmente pra coroar o que realmente foi a série. Uma coisa dramática e que teve o seu final dramático com a morte do herói. Que na última luta que ele tem contra o Neróis, o Neróis consegue atingir um dos sistemas dele mais importantes. E que se ele não desse o jeito de destruir todo o sistema dele, ele deixasse de ser uma máquina que tivesse uma capacidade de se transformar em ser humano, aquele dispositivo dele, que se eu não me engano foi um dispositivo antigravitacional, ele explodiria a Terra inteira. E quem mata ele, a pedido dele mesmo, é o melhor amigo dele, que é o Satoru. Exato. Então, esse final de Metalder realmente, pra quem não gostou, ou não viu a série, ou não teve oportunidade de ver a série, e gosta dessa parte dramática, é porque o episódio final ele renova a questão da amizade. Tanto que no início do episódio o Metalder deixa uma fita pro Satoru e pra menina, falando da amizade deles, que foi muito legal, que eles curtiram bastante. E depois eles dois vão, se sensibilizam com o Metalder e vão atrás dele, e encontram ele no estado que encontraram, precisando ser destruído. E o Satoru acaba tendo essa missão de matar o Metalder para salvar a Terra. Eu acho que essa carga, o final de Metalder vale muito a pena ser visto e apreciado, não só pelos fãs, mas por quem gosta de uma boa história, quem gosta desses laços fortes de amizade. Eu acho que o grande objetivo de Metalder realmente é exatamente passar isso. É a força de vontade, é a força da amizade, entendeu? O que a amizade significa na vida de um ser humano. E no último episódio isso ficou muito claro. Me lembrou muito o final de Flashman, que também é muito dramático. Tenso, né? É pesado. É, pois é. Mas o final de Flashman, você já tem um desenrolar, né? Já vem ali, acho que os 10 episódios finais, você já chega naquela coisa de Ah, faltam 10 dias para ficar na Terra. Ah, faltam 9 dias para ficar na Terra. Metalder não, o Metalder é no final mesmo. Aquilo é totalmente... O final do Metalder é o Flashman. Inesperado. Pois é, o Metalder você pensa que ele vai derrotar Neroz e vai construir uma vida normal, como de um ser humano, enfim. Só que isso acaba não acontecendo. No episódio final isso não acontece, entendeu? É isso que eu acho que marca o final de Metalder. Realmente foi um dos finais muito emocionantes. Eu tive essa sensação também na luta do Red, do meu Deus do céu. Red Flash com o... Com o Kaora e do Change Dragon com o... O Uba. O Uba. Foram, assim, momentos muito... Assim, você ficar tenso, né? Sem respirar. Achei que foi muito legal. A série toda valeu a pena. E podemos nos despedir? Sim. Quando uma misteriosa energia oculta em Rideck Kondo se junta ao seu sentimento de fúria atingindo o ponto máximo, ele se transforma em Metalder, o Homem Máquina. Chegamos ao final deste tempo cast, que ficou imenso. Eu acho que vai ser o maior tempo cast que a gente já gravou. O Patrini vai ter trabalho. A gente falou de um dos melhores toxados, que eu não tenho como não recomendar. Eu acho que todo mundo tem que assistir, pra vocês entenderem o que é. O Metalder tem que assistir à noite. À noite. À noite no escuro. É você e a televisão. Você e a televisão. Você referência um somzão bacana, porque a trilha sonora é muito legal também. É verdade. Por favor, mandem e-mails. A gente precisa do feedback de vocês, da resposta de vocês, pra saber o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar. Muito obrigado. Obrigado ao Dolls, que tá sempre com a gente. Alexandre também, que já é um toco que... É um toco que... É só eu fazendo propaganda dos outros. É um... Muito obrigado. É um sample caster. Mas pode virar um toco caster também, se vocês convidarem, que ele é um cara muito bom. Obrigado aos dois aí. Obrigado ao Momo, que tá sempre comigo. Ah, às vezes. Direto, né, Lulu? Direto. Quero agradecer. A presença do senhor Ricardo Dolls e do Alexandre, que tá agora direto, né, participando de quase todos os casts que tem a ver com cinema. Ou não, né? Ou não, né? Eu tô pensando em fazer um subcast sobre rapadura, e ele vai falar sobre rapadura. Rapadura e pé de moleque. Festa junina, tá no clima já, né? Festa junina. Anima, fechou? Fechou? Você fechou? Fechou. O próximo vai ser sobre festa junina japonesa. Pronto. Demorou. E pra galera toda que mandem e-mails e sugestões de temas. Temas maiores, temas mais globais. Uma coisa mais interessante, assim. Bem, é... Ricardo, mais uma vez agradecer, tá aqui com a galera. Show de bola, galera do Sempur. Lembrar que eu vou estar em setembro do aniversário do Sempur, Belo Horizonte. Metal, realmente, assistam. É uma coisa bacana aí. É um seriado muito legal. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Alexandre? Então, só mais uma vez, né? Tô ficando um cano de vaca aqui. Já não preciso nem... Daqui a pouco, não tô nem mais me apresentando, né? Agradecer minha presença. É. Só cobrado, não sei. Porque, né? Presença, hein? Tô todo dia. Mas, enfim. Bom, o Metal era uma série muito boa mesmo. Vale a pena. Quem ainda não viu. E a gente vai se ver aí nos próximos 98 ou 100 castes seguidos, né? Gravados um depois do outro, né? Todo dia, né, Moza? Isso. A gente vai gravar o outro, depois mais um. A gente tá com o projeto de gravar um 100 castes por dia. E lançar eles todos de uma vez no dia 25 de dezembro. Exato. Um box, né? Isso. Bota pra vender no submarino. R$29,90. Não foi ideia. No preço. Promoção. E pra mocinha também. Tá bom. Chega, né? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.